Mais um tutorial de wig, peruca simples, dessa vez é humana, gente, eu vou usar essa touquinha que custa 15 reais, ela tem plástico no meio e na lateral é furadinha. Coloquei agora nesse suporte de isopor pra vocês verem realmente como ela é, furadinha dos lados e no meio onde tem plástico eu já removi. Vou usar essa agulha de ponta bem fininha pra poder fazer a costura. Bom, como é humana, eu preferi não colar pra não estragar, né, costurando ela pode depois descosturar pra usar no entrelice quando ela quiser. Vou virar minha touquinha do lado avesso, colocar no suporte novamente pra gente começar a fazer o acabamento. Vou costurar o acabamento todo nessa parte de camurça preta. Bom, eu tô pegando a tela agora de humana, tô medindo pra ver o tanto realmente que eu vou precisar, né, e cortar o excesso. Vou fazer nessa lateral toda aí, de orelha a orelha. Fixei bem a linha na pontinha da tela, agora eu vou iniciar a costura nessa parte furadinha. Vou passar a agulha em alguns furinhos, ó, em alguns furinhos. Não vou pegar muito furinho não, senão eu vou acabar encurtando, diminuindo o tamanho da toca. Pronto. Passei pelos furinhos, agora eu vou passar pela tela de cabelo e a tela furadinha novamente. Vou envolver a linha na agulha três vezes, uma, duas, três, e vou puxar fazendo assim um nó. E assim eu vou fazer por toda a parte furadinha. Quando eu chegar naquela parte de camurça ali pretinha, eu vou só alinhavar, tá? Essa vai ser a minha costura. Eu poderia botar um pano nesse isopor pra poder ficar mais larga, touca. Só que a minha cliente tá carequinha, então quanto mais apertadinha ficar na cabeça dela, melhor. A costura pode ser feita da sua maneira, não tem problema. O importante é ficar firme. Já terminei o acabamento. Olha como é que fica. Agora eu vou tirar daí, vou virar do lado direito, pra gente costurar na outra parte. Removendo, ó. Virei do lado direito. Agora a gente vai costurar desse lado aí. Olha como é que fica por debaixo da touca. E assim não aparece nada. Você levanta, fica perfeito. Ó, não aparece touca, não aparece nada. É só cabelo. Mesmo procedimento, gente. Vou fixar a linha aí na pontinha da tela. E vou iniciar a costura da mesma forma, tá? Se a minha cliente tivesse um pouquinho de cabelo, ela pranchasse, deixasse pra fora, ia ficar mais natural ainda. Mas essa peruca ficou ótima, vocês vão gostar do resultado, gente. Aproveita e se inscreve aí no canal, dá seu like, deixa seu comentário, tá? Olha, mesma maneira. Vou enfiar dentro de uns furinhos, ó. Firmei a tela aí na touca. Vou passar a agulha pela tela de cabelo, pela tela furadinha. Vou aí das minhas três voltinhas, assim eu faço um nozinho e puxo, tá? E isso por toda a parte que tem furinhos. Na parte da tela, eu já vou alinhavando, ó. Aí eu terminei, né? Minha linha tava ficando curta. Tirei, cortei a agulha. Cortei a linha, né? Ao que sobrou, dei três nozinhos, porque esse burro morreu de velho, gente. Então, não costure até o talo, não. Ó, na parte de camusse, eu vou alinhavando, ó. Passo na tela de cabelo, na tela da touca e puxo a agulha. E assim eu faço. Até chegar perto da parte furadinha. Chegou na parte furadinha, eu rodo a linha de novo na agulha pra fazer um nozinho e começar outra costura. Já finalizei o nosso acabamento. Nosso acabamento tá bem cheio. Olha como é que fica, não aparece nada. Hum, arasei. Bom, agora a gente vai pra parte de trás, tá? De orelha, a orelha também vai ser a nossa costura na parte de trás. Da mesma forma que a gente fez o acabamento, tá? Ó, tô medindo. Vou fazer a tela dobrada. A minha cliente trouxe 300 gramas de cabelo humano, mas ainda sobrou cabelo, gente. Dobrei. E vou seguir a minha costura da mesma forma na parte furadinha. Passo pelos furinhos, pela tela, envolvo a linha três vezes. Poxo e dou um nó. A mesma forma, tá? Mas você pode costurar da sua também, não tem problema, desde que fique firme. Nessa parte aí que tem o elásticozinho atrás, você pode passar pela tela de cabelo e pela tela de elástico ou envolver a tela de elástico na sua costura. Tanto faz, tá? Desde que fique firme, tá tudo certo. E a gente vai seguindo a costura, nessa parte elástica aí de trás. Dando um nozinho pra ficar bem firme. E quando chegar na parte da telinha, aquele mesmo esqueminha, tá bom? Vamos seguir aí a costura. Tem gente que fala, ah, mas a touca não deu na minha cabeça. Gente, é tudo de acordo com o suporte que vocês estão usando. O suporte nunca é do tamanho da nossa cabeça, né? Então você pode botar um pano, uma toalha e por cima colocar a touca pra poder a touca, o cabelo ser costurado, o wig ser feito em cima daquele molde maior, tá? Pronto, já fiz essa parte de trás. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho, o mesmo procedimento, até chegar na parte bordada lá de cima. Que eu vou passar a mão agora, essa parte bordada aí. Você vai fazendo a mesma coisa. A distância não importa. Você vai medindo a tela, tá tampando o buraco embaixo, beleza, já pode costurar. Assim que ficou costurado, agora a gente vai fazer o topo. Eu vou desenhar esse topo pra ficar fácil de vocês aprenderem, tá? Então, nesse topo aí você vai ver, nessa linha preta aí, você vai marcar a metade dessa linha preta. Você bota o dedo pra marcar a metade. Pronto, aí tá a metade, eu marquei meu dedo. Eu vou colocar um dedo atrás, aonde eu vou marcar um pontinho branco, ó. Um dedo atrás da metade. Meu pontinho branco. E aí eu vou fazendo costuras retas até nesse pontinho branco. Olha o meu desenho. Reto. Esse lápis é um lápis de maquiagem, tá? Você pode desagir também. Costura reta até chegar na bolinha branca. E aí você pode fazer dois tipos de costura. Você pode pegar a sua tela e ir costurando em zigue-zague, se você achar mais fácil. Olha como é que ficaria em zigue-zague. Eu mostrando aí pra vocês, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, até tampar tudo. Ou você mede, costura e corta, mede, costura e corta, mede, costura e corta, mede, costura e corta, e assim vai. Aí eu tô iniciando já a costura na minha parte de trás, né, na parte do topo. Até, vou fazer essa costura até chegar na bolinha branca. Espero que vocês tenham gostando, entendendo. Coloca nos comentários a sua dúvida, tá? Pronto, ó. Já fiz até a bolinha branca. Perfeito. Agora a gente vai fazer a parte da frente. Na parte da frente eu vou fazer duas linhas retas bem próximas à primeira, tá? Bem de pertinho mesmo. Fiz duas linhas retas bem próximas, uma da outra, e vou costurar as duas. Pronto, já fui costurado. Agora eu vou fazer um outro tipo de desenho. Vou fazer um U, um bem abertão. Vou fazer vários U's com pouca distância um do outro. Que aí a gente vai fazer a costura nesse formato, tá? Aí você deve estar perguntando, Carla, mas aí do lado aí, ó, ficou tipo um triângulozinho aí desse lado aí, vai aparecer. Já, já vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer nessa parte. Ó, vou fazendo U, até ficar um U pequenininho. Quando ficar um U pequenininho ele vai virar uma bolinha, que a gente vai costurar redondinho pra fazer nossa finalização. Ó, tá vendo? O U vai ficando cada vez menor, ó. E aí no final vai ser uma bolinha. Aí agora eu tô acendendo o meu desenho pra vocês enxergarem bem. Olha só, ficaria costurado assim, ó. Vou botar por cima pra vocês verem, tá vendo? Costurado em U. Aí essa parte aí, ó, que tá tipo um triângulozinho, o que a gente vai fazer? Ó, nessa parte aí, depois que vocês terminarem de costurar, vocês vão só preencher, só esse pedacinho. Bota um cabelinho aí pra preencher. Pronto, acabou, resolveu o problema. Tá? Ó, já costurei bastante U, o U tá ficando cada vez menor, ó. Mais uma telinha nesse Uzinho, vou costurar novamente. Ó, tá ficando bem pequenininho. Agora tá pequenininho, vou costurar redondinho, tá? Até finalizar. Vamos lá, costurar até finalizar. Com paciência, com jeitinho. Tudo vai fluir bem. Se errar não tem problema, de costura faz de novo. Você vai tentando até você aprender. Ó, ainda ficou um pouquinho aí aparecendo, aparecendo um negocinho branco. Vou dar mais uma costura pra ficar bem fechado. Pronto, agora ficou bem fechadinho. Vou mostrar pra vocês o resultado de pertinho, tá? Pra vocês verem como é que ficou esse fechamento aí. Olha, tá aparecendo só um pedacinho de tela. Então, eu vou camuflar com o próprio cabelo. Vou usar essa agulha aí de microlink. Vou passar essa agulha pela tela. Ó, vou passar a agulha pela tela. A tela que eu quero esconder. Passei, passei, peguei um pedacinho do cabelo humano, passei, coloquei dentro aí dessa aberturinha, dessa agulha. Ó, vou passar. E quando ela cair, ela vai cair por cima da tela que tá aparecendo e já vai camuflar, tá, gente? Eu vou fazer isso em volta de toda a tela que tá aparecendo, que tá me incomodando, tá? Se não te incomodar, beleza, tudo bem, já acabou o trabalho. Mas é pra uma cliente, eu quero que fique perfeitinho, o máximo. Pronto, já tá finalizado. Na nossa wig, agora eu vou escovar ela. Pronto. Vou colocar pra vocês verem. Olha! Ai, eu amei o resultado. Achei que ficou muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Se ela quiser fazer um franjão, dá também. Vou pentear pra vocês verem como é que tá. Olha o acabamento, não aparece nada. Não tem um pingo de cabelo meu pra fora, tá? Eu tô toda trançada. Olha, ficou bem natural. Imagina se deixa o próprio cabelo da pessoa pra fora. E aí é que fica mais natural ainda, ó. Ficou perfeito. Eu gostei muito do resultado, ó. Ficou ótimo. Fiquei muito feliz. Olha, gente. Com cabelo humano, tá? Não colei porque assim ela depois, quando o cabelo dela crescer, ela pode descosturar e usar no método que ela queira. Olha atrás como é que ficou. Bem cheio. Ela pode fazer até uma botox se ela quiser também, uma progressiva. Vai ficar bonito, brilhoso. Vai ficar mais alinhado. Agora nessa parte, gente, como ela tá bem carequinha, não deu pra colocar pentinhos. Então, olha. Tem uma aberturazinha aí na orelha da toca. Vou mostrar pra vocês, mais ou menos. Ó, vou botar aí essa agulha pra vocês enxergarem direitinho, ó. Onde é que tá? Essa aberturinha, ó. Tá vendo, ó? Aí, eu vou passar elástico nessa parte, tá? Nas duas pontas, nessa ponta e na outra. E vou dar um nozinho em cada ponta do elástico. Ó, passei. Esse elástico era um elástico grosso que eu cortei ali no meio, ó. Aí, vou dar um nozinho nessa ponta. Vou colocar o outro também do outro lado e também vou dar um nozinho. Ó. Coloquei nos dois lados. Agora, só dar um nozinho pra poder não escapar, né? Não fugir o elástico. E, gente, dessa forma ela vai poder prender bem na cabeça dela. E vai ficar mais segura, né? Vai sentir segura pra sair, pra fazer o que ela quiser. Ela tá fazendo academia. Ela tava com medo de cair a peruca. Então, essa é uma opção, ó. Desse jeito, ela prende. Olha. Aí, prendeu o cabelo. Aí, ela pode esticar o tanto que ela quiser. Dar o nó, se ela achar necessário o nó. E eu não vou dar porque daqui a pouco eu vou tirar. Mas, assim, já dá pra ver que ficou bem preso. Ficou bem apertadinho na minha cabeça. Olha. E agora, o test drive. Ficou bem preso, gente. Não saiu. Fiquei muito feliz. E minha cliente amou. Olha. Vou botar foto dela pra vocês verem. Essa aí é a real dona da wig. E ela ficou muito feliz. Ficou bem preso.